Eu tô hospedada aqui, olha Eu tô hospedada Olha, aproveita aí, deixa, se inscreve no meu canal e deixa um like Hoje eu estou no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira, em Virgínia, Minas Gerais E esse aqui é o quarto Vale muito a pena vir pra cá, é tudo bonito, aqui é tudo lindo Tudo preparado pra te receber muito bem Eu tô simplesmente adorando tudo É o meu segundo dia aqui E olha, tá perfeito, o hotel é maravilhoso Essa área aqui é imensa, é enorme, aqui é tudo feito muito grande Restaurante grande, hotel muito grande, entendeu? Então vou mostrar pra vocês agora o quarto aqui que eu estou hospedada Estou hospedada aqui nesse bloco no quarto 309 Eu não sei se todos os quartos são iguais Mas vou mostrar pra você esse aqui que eu estou hospedada Oi vizinha Oi vizinha Eu vou filmar logo antes que eu bagunça o quarto inteiro pra botar Tá no meu canal 309 Gente, quarto muito bom Aqui, olha Vamos mostrar aqui pra vocês o banheiro Enorme Enorme, olha só Muito bom Oi gente Se inscreve no meu canal Olha Olha isso Já gostei Toalhas Aqui, olha Tem sabonete Shampoo e condicionador Agora vamos conhecer o quarto aqui Olha isso Gente Que bonito Duas camas de solteiro E uma cama de casal Tem ar-condicionado Tem ver E as vezes usa força Até que a porta se abre E ele corre E foge Minutos depois Chega a polícia Mas já era O morador vê esse apartamento Que pegou um balde de água Enquanto os outros chegavam Continuando a prexinguir totalmente o fogo Então dessa janela aqui Você conseguiu ver ela pegando fogo E gritando bastante Inéditas É a primeira vez Que o local é aberto Depois de Alete Tentar acabar com a vida da mulher Com quem era casado Há três anos Ainda está tudo fora do lugar Ana Paula estava deitada Nesta cama com o filho Alex pegou um recipiente Tem uma varandinha bem legal Aqui, olha Uma mesa de escadeiras Todos os apartamentos Tem gente aqui Esses aqui que eu estou Porque nós chegamos aqui Já está anoitecendo Por isso que está Assim As imagens meio escuro Melhor aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.